Muay Thai, Karate Kyokushin, Sambu, Kung Fu, o que essas artes marciais têm em comum, além da agressividade é claro? Isso mesmo, os low kicks, também conhecidos por nós brazucas como cameladas. E hoje veremos os lutadores com low kicks mais poderosos das artes marciais na atualidade. Olá, Eduardo na voz e sejam muito bem-vindos ao canal Olha Isso. Anderson Silva é um brasileiro naturalizado americano, nasceu em São Paulo em 1975. Com 1,88m de altura e 1,98m de envergadura, o Spider, como é conhecido, já lutou no Pride, UFC e em outras plataformas de luta. Ex-campeão dos meio-médios do UFC, título que defendeu por 10 vezes e obteve 17 vitórias, praticante das modalidades como MMA, boxe, Muay Thai, Jiu Jitsu brasileiro, Taekwondo e Judô. O mesmo aparece nessa lista pelos chutes e caneladas devastadoras. Canelada esta que sofreu uma grave lesão no combate contra seu algoz, Chris Weidman, que mês antes letigara o cinturão dos meio-médios e também sua invencibilidade e hegemonia, que duraram do ano de 2006 até 6 de junho de 2013. José Aldo. Conhecido como Scarface, devido a sua cicatriz no rosto, provocada por uma queimadura quando criança, Aldo nasceu em Manaus, Amazonas, aqui no Brasil, em 1986 e possui 1,70m de altura com 1,78m de envergadura. Possui também um chute com caneladas potentes e devastadoras, uma vez que é graduado em Muay Thai e no Jiu Jitsu brasileiro. Seus low kicks e joelhada definiam seus combates. Foi bicampeão peso-pena do UFC e o último campeão do Instinto Vec. Perdeu o cinturão dos pesos-penas para o Conor McGregor, no UFC 194, em 12 de dezembro de 2015, após uma sequência de 10 anos e 18 vitórias seguidas. Pessoal, 10 anos e 18 vitórias seguidas. Olha isso. Amanda Nunes. Acharam que esqueceria de vocês, meninas? Nossa representante máxima no UFC nasceu em 1988 na cidade de Pojuca, Bahia, e tem 1,73m de altura com 1,75m de envergadura. A mesma provém das modalidades do boxe, judô e do Jiu Jitsu brasileiro, bem como o kickboxing, essa última responsável por seus chutes e caneladas poderosas, que já nocautearam muitas adversárias. Podemos dizer que ela é a nossa Laura do Street Fighter V, só que na vida real. Embora, como diz a minha irmã, ela é a cara da Letty do Velozes e Furiosos. Comentem aí. Só lembrando que ela perdeu sua invencibilidade de anos no UFC no dia 12 de dezembro de 2021, para a lutadora Juliana Penha, no UFC 269, recentemente. Francisco Filho, chiquinho para os mais chegados. É um brasileiro nascido em Souto Soares, na Bahia, em 1971. Eita terra de lutador bom, hein? Francisco Filho é graduado com o sexto dan de Karatê Kyokushin, um ninja. A arte que eu trouxe para a nossa lista de hoje. Pois assim como Muay Thai e outras artes, o Kyokushin utiliza as famosas caneladas, que fazem estrago e o chiquinho executava low kicks com maestria. Detentor de vários títulos de Karatê, o mesmo entrou no K1 em 1997, para mostrar o poder do Kyokushin para o mundo. Gente, uma peculiaridade do Kyokushin são as caneladas nas partes internas das coxas, assim como no Kung Fu. Só ressaltando que o criador do Kyokushin, o japonês Oyama Sutatsu, quebrava vários tacos de beisebol com a canela. Olha isso. Dos Brazucas para o Mundo. Buakau Benchimack. Nascido em 1982, em Surin, na Tailândia, o mesmo vem da categoria dos pesos meio médios do Muay Thai, e tem 1,74 com 1,70 de envergadura. Entre outros títulos, foi campeão do K1 World Max 2004 e 2006, com um cartel impressionante de 310 lutas e 216 vitórias. O mesmo se encontra nessa lista devido aos chutes pesados seguidos de caneladas devastadoras. Pode-se dizer que Buakau é o Joe Rigacho da vida real. Gente, quando vejo as lutas do Buakau, me lembro do Tom Poe, do filme Kickboxer de 1989 com o Van Damme. No filme, o Tom Poe caminha para o lado do oponente, igualzinho ao Buakau. Só lembrando que o Buakau pratica o Muay Boran, ou seja, o Muay Thai raiz e milenar. Do Joe Rigacho da vida real para o Sagat também da vida real. Ernesto Rust Nascido na cidade de Remskirk, na Holanda, em 1965, com 1,89 de altura e uma envergadura de quase 2 metros, o peso super pesado Ernesto Rust foi várias vezes campeão do famoso K1 e também várias vezes campeão mundial de Muay Thai, Savate e Kickbox. Com um cartel de 121 lutas e 99 vitórias, sendo 62 por nocautes arrasadores e caneladas pesadas e esmagadoras, por isso é o Sagat da vida real e se encontra nessa lista. Mirko Krokop Nascido em 1974, na extinta Iugoslávia, hoje atual Croácia, na cidade de Zagreb, Krokop é um lutador de 1,88 e uma envergadura de 1,85. O mesmo é praticante das modalidades do boxe, kickboxing e taekwondo. Essas últimas duas responsáveis por seus chutes incríveis e suas caneladas brabas, que também o puseram aqui nessa lista. Com um cartel de 51 lutas e 37 vitórias, com certeza o seu ponto forte eram seus chutes altos, utilizando-se de suas canelas calejadas para nocautear seus adversários. O mesmo foi campeão também do extinto Pride, em 2006, onde nocauteou ninguém menos do que o cachorro louco Wanderlei Silva, e também se sagrou como campeão do K1, em 2013. Yilong, nascido em 1987, na cidade de Deshou, no estádio de Shandong, na China. Liu Xingjong, seu verdadeiro nome, é um praticante de Kung Fu do estilo milenar Shaolin. Com 1,76m de altura e 1,72m de envergadura, o mesmo se graduou também nos estilos Wing Chun, Sandá e Muay Thai. Estes dois últimos, com certeza, os responsáveis por seus chutes e caneladas sinistras, dignas de estarem nesta lista. Pessoal, para quem não sabe, o Kung Fu é uma arte milenar que contém centenas de ramificações e estilos diferentes, e um deles é o Sandá, que se assemelha muito a um misto de boxe, taekwondo e muay thai. Foi criado propriamente para competições. Com um cartel de 75 lutas e 62 vitórias, sendo 24 por nocautes, Yilong é um verdadeiro monge Shaolin e representante do Kung Fu no cenário das lutas. Sem falar que é a cara do curirim do Dragon Ball Z, hein? Comentem aí. Georges Saint-Pierre, nascido na cidade de Saint-Isidore, no estado de Quebec, Canadá, em 1981, possui 1,78m de altura, com uma envergadura de 1,93m. O mesmo tem origem nas modalidades como Karate Kyokushin, Jiu-Jitsu brasileiro, o Wrestling e Muay Thai. Com combinações de chutes altos e baixos, suas caneladas com certeza desestabilizavam seus oponentes, lhe gerando uma vantagem psicológica sobre os mesmos. Com um total de 28 lutas e 26 vitórias, já se sagrou campeão dos meio-médios do UFC e o melhor meio-médio do mundo no UFC 65 em novembro de 2006. Ao longo de cinco anos, foram nove defesas de cinturão bem-sucedidas. Só ressaltando que Saint-Pierre sofria bullying, por isso ingressou no Kyokushin quando criança. Israel Adesanya Oriundo de Lagos, na Nigéria, e nascido em 1989, Adesanya possui 1,93m de altura, com uma envergadura de 2,03m. O mesmo provém das modalidades do Kickboxing e Jiu-Jitsu brasileiro. Ele é o atual campeão dos meio-médios do UFC. E com duas defesas de cinturão bem-sucedidas. O mesmo possui um cartel de seis lutas no boxe com cinco vitórias, 80 lutas no Kickboxing com 75 vitórias e 22 lutas no MMA com 21 vitórias. Um cartel extenso. Neste ano de 2021, Adesanya migrou para a categoria dos meio-pesados. Vamos ver o que virá pela frente em 2022. Então, o Adesanya é outro que abusa das caneladas secas nos combates, que parecem não machucar, porém, com chutes despretenciosos, acaba minando a resistência dos seus adversários. Fedor Emelianenko Nascido em 1976 na cidade de Hobshain, na Ucrânia, o russo vem das modalidades do Judô e do Sambô. Com 1,83 de altura e uma envergadura de 1,93, Fedor é um ex-soldado do exército russo, local onde conheceu o combate e as artes do seu currículo. Com um total de 46 lutas e 39 vitórias, seus chutes e caneladas ajudaram-no a se sagrar campeão do famosíssimo Pride em março de 2003, no evento 25. Pessoal, pra quem não sabe, no Pride, os lutadores faziam várias lutas no mesmo dia. Um verdadeiro comitê. Portanto, pra ser campeão, tinha que ser casca grossa mesmo. Depois, o mesmo migrou para o UFC e fez boas lutas antes da aposentadoria. Ah, e antes de vermos o último nome desta lista, só lembrando que há uma vastidão de nomes não citados aqui. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! E o último lutador da lista de hoje é o campeão incontestável da categoria meio pesado do UFC, o polêmico John Jones. Com seus 1,93 de altura e envergadura de 2,15 metros, Jones nasceu na cidade de Rochester, em Nova York, nos Estados Unidos. Possui as modalidades de Wrestling, Wai-Tai, Jiu-Jitsu brasileiro e Gaido Jutsu em seu currículo de lutador. Nascido em 1987 e dono de um estilo não ortodoxo de lutar, Jones, como seus antecessores citados, é dono de chutes poderosos e caneladas brutais e degradantes que arrasam com seus oponentes. Com um total de 28 lutas e 26 vitórias no MMA, só lembrando que Jones não foi derrotado no UFC, até a postagem desse vídeo. A conquista do Cinturão dos Meio Pesados veio no UFC 128, em março de 2011, após derrotar o brasileiro Maurício Shogun Hua. Depois disso, foram várias defesas bem-sucedidas de Cinturão e algumas polêmicas. Porém, Jones nunca encontrou-se com a derrota. Hoje, o mesmo faz parte da categoria dos pesados. Veremos o que virá para frente em 2022. Pessoal, independentemente de artes marciais, musculação, natação, corrida ou caminhada, o importante é se envolver com alguma atividade física. Pois, como diz o icônico pica-pau, isso, muito bem! Exercício é bom para a saúde! Então é isso. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui!